Olá queridos amigos, Paulo partiu em sua jornada para Jerusalém, apesar dos vários avisos sobre os perigos que enfrentaria lá. O capítulo começa com a partida de Paulo e sua equipe de Éfeso, navegando para Cos, Rhodes, Pátara e finalmente chegando a Tiro. Em Tiro, os discípulos guiados pelo Espírito Santo advertiram Paulo para que não subisse a Jerusalém. No entanto, Paulo estava determinado a continuar a sua missão e não é de se admirar que, mais tarde, Paulo escrevesse em Romanos 8,39 que nada poderá nos separar do amor de Deus. Depois de Tiro, Paulo chegou à Cesareia, onde encontrou Filipe, o evangelista, e suas quatro filhas profetizas. Um profeta chamado Ágabo realizou um ato simbólico ao se amarrar com um cinto de Paulo, prevendo que era assim que o dono do cinto seria amarrado em Jerusalém e entregue aos gentios. Jesus, apesar dos apelos dos presentes, Paulo estava determinado a enfrentar o que ele espera, expressando a sua disposição de morrer em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando ouvimos essas palavras, continuou Lucas, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Paulo, no entanto, não se desviaria do caminho do dever. Seguiria a Cristo, ainda que tivesse que enfrentar a prisão e a morte. Paulo não se esquivou do perigo. Continuou mesmo com o custo de sua vida para cumprir a missão de pregar a outros que, como ele, precisavam encontrar um novo caminho, talvez uma nova verdade. Então, Paulo chegou a Jerusalém e foi recebido com alegria pelos irmãos. No dia seguinte, ele se reuniu com Tiago e todos os anciãos e lhes contou sobre as maravilhas que Deus fizera entre os gentios por meio de seu ministério. Os anciãos informaram a Paulo sobre os milhares de judeus crentes que eram zelosos pela lei e que haviam sido incorretamente informados de que Paulo ensinava os judeus, entre os gentios, abandonarem a lei de Moisés. Para demonstrar que isso não era verdade e para apaziguar os crentes judeus, Paulo participou de um rito de purificação. Finalmente, Paulo foi preso em Jerusalém. O povo queria matá-lo. Ele foi arrastado pelo templo. Aquele homem que apresentava as boas novas foi tratado de forma desumana, à custa de sua vida. Finalmente, ele foi preso, como Ágabo havia profetizado. Mas o Senhor nunca abandona seus filhos. Porém, havia uma missão especial para Paulo. Morrer pela causa de Cristo. Nunca antes o apóstolo havia se aproximado de Jerusalém com um coração tão triste. Sabia que encontraria poucos amigos e muitos inimigos. Estava chegando à cidade que tinha rejeitado e matado o Filho de Deus e sobre a qual apairavam as ameaças da ira divina. Relembrando quão amargos haviam sido seus próprios preconceitos contra os seguidores de Cristo, Paulo sentia mais profunda piedade por seus iludidos compatriotas. Apesar de tudo, porém, sabia que pouco poderia fazer para ajudá-los. O mesmo ódio cego que antes inflamara seu coração, ardia agora com grande intensidade no peito de toda uma nação contra ele. Que coisa! No entanto, Paulo estava disposto a avançar em nome de Deus. E você? Ótimo dia para você e sua família.